Muito beijinhos a esta noite de sonhos, realizações, promovidas pela TH Promoções Artísticas e olha que palco maravilhoso! Verdade, verdade, olha só! Estão lindas, lindas, maravilhosos! E como que dá energia em Marte, hein? Olha aqui, Marte, a gente ali! Que coisa boa, hein? Olha, gente, pra quem não me conhece, muito prazer Eu me chamo Roberta Salgueiro E será uma honra conduzir esta noite junto com o meu querido amigo Fabiano Rossi A honra vir a palavra dessa linda Roberta Salgueiro É sempre muito bom! É uma energia maravilhosa Está perto, está aqui, olha, a gente convivendo junto com essas belezas Esse é o primeiro, são os primeiros passos da beleza da capixaba O concurso que concorda neste ano, 19 anos É a décima nova edição, né Fabiola? Décima nova edição, mais de dois mil e quatrocentos Teste eleitorado, não é isso? E nesta noite...